Bom, entende-se por vigilância epidemiológica o conjunto de diretrizes e orientações técnicas que são fornecidas com o intuito de promover o controle e ou erradicação de algumas doenças de interesse nacional. Essa erradicação e esse controle é feito em cima de promoções de ações da saúde que são feitas com base naquelas diretrizes. Então, para que a gente tenha um sistema de vigilância epidemiológica eficiente, a nossa base é a informação a partir dos dados epidemiológicos. Esses dados são coletados, processados e analisados e a partir daí geram-se recomendações que vão gerar promoções e ação ao controle dessas doenças e aí depois por meio do monitoramento e avaliação dessas ações nós conseguimos mensurar o quão perto ou longe estamos das nossas metas. Então é muito importante a notificação compulsória, a notificação desses casos. Existe uma lei desde outubro de 1975 que torna compulsória por profissionais de saúde a notificação de determinadas doenças de notificação compulsória. Essas doenças estão listadas na última portaria de fevereiro de 2016 agora e nos quais temos aí as doenças do departamento de STA de hepatites virais. Só que essas doenças já estão no rol de notificação compulsória há um bom tempo. A AIDS e sífilis congênita desde a primeira portaria de 86, no caso hepatite B e hepatite C a partir de 98, 99. Nós temos aí a notificação da gestante HIV para impedir a transmissão vertical e a criança exposta ao HIV como notificação compulsória desde 2000. Temos aí a partir de 2003 a notificação universal das hepatites virais de todas as classificações etiológicas. A partir de 2005 nós temos a notificação da sífilis em gestante, complementando aí as ações de prevenção da transmissão vertical da sífilis congênita. Por último, agora em 2010, nós temos aí a notificação de síndrome de corrigimento eletromasculino do ponto de vista de notificação sentinela e sífilis adquirida. E por último, mais ou menos importante, a gente tem a partir de 2014 a notificação universal do HIV. Isso gera para a gente uma quantidade enorme de informações. Hoje aí nós temos em torno de 798 mil casos de AIDS notificados no país, desde o início da epidemia em 1980 até 2015. Desses aí, aproximadamente 39 mil casos só no último ano completo, ano de 2014. Nós temos aí 92 mil casos desde a notificação de 2014, que foi gerada a notificação. 93 mil casos aproximadamente de HIV, sendo que 20 e poucos no último ano de 2014. E no caso de sífilis, nós temos aí tanto sífilis congênita quanto sífilis na gestação, em torno de 100 mil casos. Sendo que no caso de sífilis congênita, a gente tem 13 mil casos no último ano e sífilis na gestação em torno de 20 e poucos mil casos. Muito importante a notificação. E por que a gente fala isso? Porque existe, mesmo tendo todo esse volume de dados, uma subnotificação de alguns casos por conta, principalmente de rede privada e rede pública, que não notificam os casos, quer seja por falta de tempo ou por não observância da lei, ou até mesmo por desconhecer a importância que esses dados epidemiológicos, que essas informações que são registradas, a importância delas, em última análise, na formulação de políticas de ação à saúde. Então, a gente tem hoje, em torno de, no último ano de 2014, o último cheio analisado, em torno de 60% só dos casos, dentro do nosso sistema de informação oficial, que é o SINAN, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Esse é o sistema oficial de notificação dessas doenças e de todas as doenças de notificação compulsória, que já está funcionando desde o início da década de 90 e hoje alberga quase 3 milhões de casos. Mas, o que nós fazemos aqui? Fazemos uma espécie de relacionamento de bases de dados com outros sistemas que, apesar de não ser da vigilância epidemiológica, nos auxiliam na composição do nosso banco, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema de Informação de Exames Laboratoriais, que é o Cicel, e o Ciclon, que é o Sistema de Informação de Dispensação de Medicamentos Antirretrovirais. A partir desses bancos, a gente faz um relacionamento probabilístico e temos aí os nossos 798 mil casos de AIDS. Só que é importante analisar que desses, quase 30% provém dessas outras informações que não informações da vigilância epidemiológica. E isso, complementando, é um grande problema. Por quê? Porque esses outros sistemas, eles não dispõem de variáveis que são fundamentais para análise epidemiológica, como caracterização da epidemia enquanto grupos vulneráveis, caracterização da epidemia do ponto de vista de raça, cor, prover informações que vão nortear aí o que seria a previsão de insumos e de medicamentos. Então é muito importante para todos os profissionais que estão saindo agora dos serviços das escolas de saúde, mesmo para os profissionais que já estão na rede, tanto privada quanto pública de saúde, nas três esferas de gestão do SUS, a notificação desses agravos, desses e de outros agravos que são de notificação compulsória. Legenda Adriana Zanotto